essa pepe aqui era um antigo apepe do santander porque eu resolvi falar desse assunto porque esse assunto é muito interessante para quem tem o cartão santander né eu já usava essa pepe para saber da fatura do meu santander free mas há uma evolução desse assunto eu já tinha feito esse vídeo já estava postado no youtube mas eu resolvi retirar o vídeo porque eu mostrava meu cartão e depois eu fiquei pensando bem direitinho fiquei com certo receio não mostro mais cartão nenhum meu então mesmo tendo protegido protegendo os dados tudinho mas aconteceu uma coisinha assim eu comigo eu fiquei com medo então vou fazer mas não vou mostrar o cartão aí esse aqui era o que eu usava mas eu retirei esse aplicativo porque houve uma evolução né então vamos lá a evolução é o seguinte é este aplicativo aqui ó que é o apepe away do santander eu tô aqui no próprio site do santander porque eu tô fazendo porque eu tenho cartão do santander e porque também eu tô fazendo quando eu fiz outro vídeo eu não falei sobre um assunto porque eu só vim descobrir de madrugada que foi no aumento do limite do cartão mas eu falo sobre isso tá vendo isso aqui ó é a habilitação que você faz ou não para compras né no aqui a habilitação se você for posterior e aqui são as duas habilitação por exemplo quando você vai comprar no site você tem que estar com isso aqui verdinho habilitado porque você habilita para compras em site e para loja tem que tá verdinho porque você habilita seu cartão no apepe do santander para compras é através do chip né com o cartão físico isso foi muito interessante porque isso aqui de uma forma é uma proteção do seu cartão eu já mexi nisso desabilitei a compra do site porque meu cartão tem um limite alto e deixei por enquanto só de loja aqui ó é o o cartão virtual que ele cria mas eu vou mostrar isso dentro do aplic do aplicativo do aplicativo do apepe por isso que eu vou pular aqui aqui é a partir do limite que eu falei a vocês é muito interessante porque aqui no meu quando eu instalei o aplicativo tem um mais aqui e aí até então não tinha observado esse mais que tinha em cima né então eu fiz o vídeo gostei do aplicativo fiz o vídeo postei o vídeo o vídeo já é com muita visualização mas eu retirei tô fazendo novo porque também eu queria falar disso e que eu ajuste ó o ajuste o seu limite de cartão de de acordo com a sua necessidade tá vendo isso aqui até lhe protege mas aqui quando tem um mais aqui em cima ele ajusta o limite do seu cartão no meu mesmo fazia um ano ano mais ou menos um ano e meio que não aumentava que todo ano o santandé aumenta o limite dos cartões da santandé mas só que o aumento estava aqui ó no apepe digital eu vou explicar vocês o que aconteceu ouvir o mais aqui de madrugada nós quatro e pouco quando eu me acordei por acaso assim aí eu fui dar uma mexidinha para olhar mais o que tinha de novidade no aplicativo aí eu cliquei no mais né quando eu cliquei no mais ele tinha o limite já pré-aprovado para o meu cartão que era tinha um valor não vou dizer o valor né que não precisa mas era um valor muito bom e meu cartão já tinha um valor muito bom aí eu apliquei botei sim que eu queria que ele pergunta né no uma mensagem que eu tinha se você aceita o aumento não eu cliquei sim aí com questão de segundos meu cartão anterior de limite dobrou o limite essa parte do meio daqui ó como eu não tenho mostrado ó mas aqui ó você visualiza os principais serviços do seu cartão ó em uma única tela muito massa isso aqui eu adorei eu adorei o aplicativo tá perfeito isso aqui ó é o cartão virtual né e a simplicidade na nas suas compras e pagamentos online que é para você não botar o número do seu cartão no site quando você vai fazer uma compra gostei disso isso aqui é o bônus esfera ó que também tem eu nunca resgatei meus bônus para você consultar esse bônus dentro do próprio aplicativo do santandé aqui ó é outro lance muito interessante ele fica mostrando também o limite do cartão e isso ocorre no meu tem essa barrinha aqui onde tá o mouse ó que vai mostrando que a gente gastou e o limite gasto o limite disponível gostei também perfeito aqui ó é para habilitar o cartão para o exterior você não precisa mais ligar para lá você clica no país numa pazinho que tem e habilita o cartão para você usar no exterior eu mesmo nunca viagem nunca vou habilitar só uso aqui no brasil já viajei assim para são paulo para fortaleza mas faz um tempinho faz bom tempo mariano aqui é o seguinte ó aqui ele vai mostrando é o limite de lançamento da sua fatura atual o que você vai usando tá vendo aí ele tem esse gráfico azulzinho ficou muito bonito toda a geração de sua fatura tá vendo onde estiver e com gráficos com últimas últimos meses massa aqui ó é o desbloqueio do cartão né essa parte aqui de desbloqueio é para quem é faz um cartão novo né e também essa parte aqui também tendo no banco essa parte aqui eu não precisei fazer porque eu tinha um cartão só foi botar meu meu cpf e os dados do meu cartão que já acesso o aplicativo já fica gravadinho lá essa parte daqui ó ela é a parte que eu tava falando a vocês ali aqui no primeiro que habilita para viajar ao exterior que você clica aqui ó se clicar aqui fica verdinho se clicar aqui ó fica verde você pode comprar na internet né nos sites se ele tiver vermelhinho você não pode comprar porque ele desabilita essa função aí o que que acontece protege seu cartão né e aqui também se você quiser desligar você também vem aqui desliga ó aí você não pode comprar em loja da física quer dizer se você roubar esse o cartão se alguém tentar usar o seu cartão você perceber algo estranho você vai ter uma peça para estar acompanhando e aqui ele tá no verdinho assim você habilita como no caso aqui ele tá no verdinho também você habilita pronto é vamos sair daqui agora agora a gente vai para a loja onde o aplicativo tá que aqui ó na pepe a pepe história isso aqui é no próprio site da Google você vem aqui instala o aplicativo e vai usando o aplicativo essa parte aqui ele vai mostrando as compras onde você fez as compras mostra a fotozinha do lugar você pode botar sua foto no aplicativo achei massa demais aqui ó é uma coisa uma das coisas que eu achei importante antes antes eu não usava isso porque não tinha agora eu vou usar que ainda não fiz compra com isso mas vou fazer compra que é o cartão virtual você bota aqui ó sua senha e depois que você bota a sua senha você clica em gerar cartão virtual aí ele vai gerar aqui o número do seu cartão e e e vai gerar aqui os três números de segurança que fica atrás do seu cartão que é chamado de cvc bom vou sair mais daqui dessa partezinha que eu acho que vocês devem ter entendido que eu vou fazer o vídeo um pouquinho mais rápido pronto aqui também aquela parte o meu tinha isso aqui ó quando eu instalei o aplicativo a princípio nem olhei tem o valor do meu cartão né que era o valor que vem no meu extrato e tem o mais eu não cliquei no mais porque eu não tinha percebido quando eu fiz o outro vídeo aí de madrugada o vídeo já tava postado já tava tendo acesso de madrugada eu vim aqui que eu tenho mais para ver o que era quando eu cliquei no mais aí apareceu uma mensagem bem interessante dizendo que eu tinha um aumento do limite pré-aprovado e mostrava o valor do limite que é uma mensagem que solta daí de dentro aí eu me perguntava se eu queria ao aumento do limite ou não eu botei que sim que fica vermelhinho botei sim aí com pouco segundo meu limite dobrou aí esse mais sai aí os limites do santander pelo que eu percebi só vão acontecer o aumento de limite para quem está lá o aplicativo do santander por isso que eu resolvi fazer o vídeo do aplicativo novamente essa parte aqui é para quem nunca pegou um cartão novo né que o cartão chegou e vai ligar o cartão ao aplicativo o aplicativo interagir com o cartão aqui aquela parte que eu falei que você habilita o país onde você quer viajar e você habilita a função dele internacional não vou parar muito aqui para já correr com o vídeo isso já mostrei aqui também eu já mostrei que a sua a sua o seu lançamento de fatura né você pode também pegar o código da sua fatura e já já apagar ou você enviar o boleto para o seu e-mail pronto aqui termino deixa eu dar uma pausa assim nessa aba é lá no banco santander mesmo é por aqui que você pode pedir um santander free eu não sei dizer a vocês se o cartão do santander free mudou eu sei que agora eles alteraram esse limite que você tem que comprar para não pagar anuidade no caso do meu era assim eu compraria 18 reais por mês e não pagaria anuidade se caso eu não comprasse no mês 18 reais eu pagaria uma anuidade eu pagaria uma parcela da anuidade de 19,90 eu só paguei uma vez que eu me esqueci dentro de 5 anos aí o que é que eu faço eu sempre corro e compro qualquer coisa compro uma galinha compro qualquer coisa no mercado qualquer coisa eu compro e nunca pago essa anuidade só paguei uma vez porque eu me esqueci porque eu tenho outros cartões aqui eu entrei aqui é para mostrar a vocês como vocês podem pedir um aí vocês vão aí vai colocando os dados vai preenchendo já fiz isso para minha irmã deu certo ela conseguiu um também você pode conseguir um master ou um visa aí vai a gosto eu também vou sair desta parte também pronto voltando aqui aqui ó é a caixa do meu cartão santander free ele vem nessa embalagem bem bonita eu não sei se atualmente porque meu cartão tem cinco anos né eu não sei se atualmente ele está vindo numa embalagem assim porque o meu tem um tempo já a embalagem é muito bonita aí o cartão vem o meu cartão é esse aqui ó é o santander free master adoro esse cartão é massa é o cartão que eu mais compro agora com o aplicativo ficou perfeito qual o aumento do meu o aumento do meu limite o que o meu cartão era muito bom já que o limite que tinha e dobrou o limite caramba ficou muito bom ficou melhor ainda fiquei muito satisfeito e sorte minha ter descoberto o aplicativo instalado o aplicativo por isso que eu resolvi fazer o vídeo para vocês pra vocês que tem um santander qualquer cartão santander está lá o aplicativo porque eu percebi que eles não vinham aumentando o limite pode ser por causa disso como eles lançaram o aplicativo eles esperam que a pessoa está no aplicativo para oferecer esse limite por lá pelo aplicativo por isso que eu resolvi refazer o vídeo que eu tinha retirado o vídeo do youtube porque eu mostrava meu cartão e agora não quero mais mostrar cartão nenhum meu aí aqui dentro ali tem umas informações olha vou mostrar bem rapidinho para encerrar o vídeo né que eu já estou eu não quero passar muito tempo assim com o vídeo como eu já fiz eu vou fazer mais simples agora aqui ó vem um um livrinho com muitas informações aqui vem mais alguns livrinhos dentro dessa cintinha deixa eu tirar a cintinha é bem bonita a embalagem é bem chique bem decente né todos os cartões do santander eles tem um cuidado danado as embalagens realmente são vários livrinhos muito grosso tudo isso aqui vem explicando sobre o cartão então é isso gente que eu queria falar quem tiver o cartão do santander instale o aplicativo porque é importante esse aplicativo vai dar um um acesso né o acesso ao o acesso ao para fazer ó a gestão o que é que seu aplicativo vai fazer ele vai fazer ó a gestão dos seus cartões para fazer a gestão da sua fatura a qualquer momento para realizar compras e transações com segurança para fazer pagamentos com mais facilidade tá aqui ele aceita o aplicativo da ampli que ele está lá na na playstore da ampli está na playstore do google play né o aplicativo aberto eu não posso mostrar o aplicativo no meu celular e o que eu tenho a dizer a vocês é isso baixe quem tiver o santander baixe o aplicativo o aplicativo é perfeito estou usando tive a grata surpresa do meu cartão dobrado e limite no aplicativo o aplicativo uma boa tarde para vocês continuem vendo meu vídeo dando like zinho se inscrevendo no meu canal assinando né se inscrevendo no meu canal dando like zinho e obrigado por tudo por verem meus vídeos eu retirei o vídeo do micro empreendedor porque eu fiquei com um pouco de medo e tinha muita informação lá o vídeo ia já com muita ia com muita visualização mas eu fiquei com medo porque me aconteceu um probleminha com o cartão meu e eu fiquei com medo então por causa disso até o meu cartão foi cancelado e eu vou receber um novo cartão disse que eu tive um probleminha então o que eu digo a vocês é que tenham cuidado na internet a internet é perigosa eu fiz um vídeo de segurança mostrando a vocês sobre segurança no smartphone sobre segurança no seu computador veja o vídeo obrigado por tudo é uma boa tarde que a rússua ilumine nossas mentes nos ajuda a ter um coração bom e a ser pessoas do bem e eu mesmo eu tento ajudar as pessoas né estou tentando porque eu sei que quando eu ajudo pessoas na espiritualidade eu também sou ajudado então a gente colhe o que a gente planta se a gente planta o bem colhe o bem e é isso que eu estou tentando fazer eu planto o bem e tenho colhido o bem então que Oxumare que é o meuri né o orixá do meuri dê uma share para cada um que tem visto o meu canal eu estou tendo um sucesso no youtube agradeço muito a todos que 2017 seja maravilhoso para nós que Oxumare abra todos os caminhos para todos e todos que vêm meu meu canal é isso que eu desejo obrigado muito obrigado muito obrigado